Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, hoje um videozinho aqui pra conversar com vocês sobre uma novidade aí da Microsoft O Xbox Game Pass para PC, é isso aí galera, o Game Pass chegando ao PC E o serviço vai oferecer vários jogos por um preço bem em conta aí galera, como já é no Xbox One, né? A Microsoft anunciou aí que o Game Pass vai chegar ao PC Num primeiro momento galera, o valor da assinatura vai ser R$ 1,00, R$ 1,00 galera E no mês seguinte aí aumenta pra R$ 14,00, no primeiro mês, após o primeiro mês, né? Então o serviço vai disponibilizar jogos aí pra download, que rodam no Windows 10 E já tá presente aí uma lista de mais de 20 jogos que você já pode acessar e baixar para o seu PC, beleza? No futuro, outros grandes jogos, lançamentos, inclusive como Gears 5, Gears of War Também vão estar disponíveis aí no Game Pass para o PC, beleza galera? Então, como é que a gente vai acessar o Game Pass para o PC? Para você entrar aqui no site oficial do Xbox Game Pass, tem o link aqui E aí você vai entrar aqui com a conta do Xbox E botar inscrever-se agora Aí ele já vai baixar o programinha pra você, que é o Xbox Beta E aí você vai entrar, que é exatamente este aqui Baixado, instalado, vai abrir isso aqui E aí é só você procurar aqui o seu joguinho preferido E já baixar ele para jogá-lo no PC, beleza galera? Você também pode fazer isso pela loja da Microsoft, Microsoft Store Vamos abrir, vamos abrir aqui Aqui pra mim já está aparecendo Xbox Game Pass para PC logo no início, certo? Mas se não tiver aparecendo aí para vocês, posso você vir aqui em aplicativos Pesquisar, aí aqui você vai colocar Xbox Beta Xbox Beta aplicativo, já apareceu aqui ó Abriu ele Aqui pra mim já aparece que está instalado, né? Aí é só você vir aqui, baixá-lo e instalar no seu PC, certo? Esse aqui é o programinha para o Xbox Game Pass de PC Exatamente esse aqui que vai abrir Beleza galera? Então tá aí A novidade está aqui ó Os novos jogos que acabaram de ser lançados ó Que foi esse Metro Exodus Um shooter Um jogo bem recente aí já Adicionado para o Game Pass Wolfenstein 2 E mais alguns jogos aí que já estão disponíveis Beleza galera? Então é isso aí Mais uma grande novidade da Microsoft Para o PC Ok? Olhando aqui ó Olha só Existem três planos para a gente poder assinar O Game Pass só para PC Nesse valor de R$14,00 por mês Você pode continuar assinando só também o Game Pass para o Xbox Nesse valor de R$29,00 por mês E a Microsoft divulgou o Game Pass Ultimate Olha que interessante O que é que vem nesse Ultimate? Game Pass para PC Game Pass para Xbox E mais Xbox Live Gold Tudo isso galera Pelo preço de R$39,99 Vale muito a pena assinar o Game Pass Ultimate Viu galera? Se você pretende jogar aí no PC E no Xbox One também Isso porque O Game Pass de PC e de console Vão ser diferentes O catálogo vai ser diferente Então Vai ter jogo no Game Pass de PC Que não vai estar presente no Game Pass do Xbox One E vice-versa Certo? Então você tem a opção de escolher O outro Game Pass Ou os dois pelo Game Pass Ultimate Beleza galera? Então é isso aí Valeu A todo mundo que assistiu Um abraço E boa jogatina aí para todo mundo Falou Tchau 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 Tchau